Olá, que bom que você está aqui. Você terá 20 segundos para descobrir a música do TikTok pelos emojis. Se você gosta desse tipo de desafio inscreva-se no canal e compartilhe com algum amigo que também gosta de jogos. E quer saber se eu estou solteiro ou se eu estou namorando? Depende, depende de quem está me perguntando. Joga de ladinho, faz o coraçãozinho, quebra, quebra. Cheirando o ato, ato no meu pano, tô virgulado, empejoso, babando. Tá, ó, ó, falam que é sem sentimento, mas quando eu sento a paixão é... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, como foi seu jogo? Deixa nos comentários quantas você acertou. E não esquece de se inscrever no nosso canal e deixar seu like, isso ajuda muita gente.